Meu cadeiro, o da... O soldaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY. E se você usar o cupola NAP, vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E olha só, na loja DICE você vai poder encontrar cadeiras, periféricos, hardware, controles e muito mais. E se você usar o cupom LARAPIO, você vai ganhar 10% de desconto. Já cola na DICE pra dar uma olhada e já garantei com o cupom LARAPIO. O que é que eu sei que eu tô equipado, hein, meu? Mas eu comprei essa munição de colívio aqui. Fica peste, hein, meu? É o Regi, é o Regi. Ele tá aqui, ó, virado na porra, vô. Figura. Oi. Ele te espantou um leão diamante, viu? Cor rara. É sério? Meu Deus, mentira. Ele tá aqui ainda, eu tô com aquele fêmeo. Mas se ele derrubou mais nenhum tiro, já não dá diamante, não. Não, eu errei o Joshiro que eu dei nele, porque ele tá aqui, ele tá me rodando. Léo, com o meu pitalinho. Se você for ver o ponta macia, vai ver que ele tem menos penetração e tem mais expansão. Ou seja, a bala vai entrar menos no couro dele, mas o sangramento é maior. E se você comprar polímetro, a penetração é maior, só que ele vai sangrar menos. Ou seja, eu acho melhor, né, o polímero, porque você vai sair rasgando o óculos do bicho pra ele morrer logo, tá ligado? Entender. O leão tá por aqui, viu? Passando 17, passando 4. Como é que eu procuro a bala? Rapaz, o leão tá rodando, eu tô achando que isso não é que nem um saci, vai ficar rodando, parecendo a peixe. Você é testo, inventário, munição e... E tem essa Projeto 270 macia. Pronto, a macia é de graça. Se você vir aqui, ó... Nada de graça, né? Se você vir aqui no estoque, você consegue equipar as coisas que você tem. Brincou com fogo, foi aí, Chimps. Pra tá me gerando na cama. Caralho, velho, é muito caro a bala. Eu fui pra dormir, é mais caro. Mas quando você conseguir matar um bicho só dando um tiro só, você ganha dinheiro suficiente pra isso. Entender. Esse é o problema, matar o bicho. Tem Projeto Magno 7mm de ponta macia, X10. Tem gosto de guaxininha aqui, time. Não, não, não. Você vai pegar só aquela bala que eu falei mesmo. Ó, o leão tá por aqui ainda, virado na porra. Vai pegar o... A de polímero? É o 243? Tá não, o rapaz que gostaram dele. É o 243. 243 polímero. Comprei. Tu tem quanto de dinheiro? Agora tem 1.600, ó. Compre mais uma, fique com 20 pelo menos. Enquanto vocês ficam brincando aí, eu vou caçar o leão. Soft, Bullies, Hollow Point. Cadê a bala que eu acabei de comprar, hein, burro? Pronto, vai lá em estoque. Ah, pô, tem mira aqui também, né, velho? Ai, gente. Achei o leão! Porque é DLC... Time! É. É, não, foto ação. Tô indo, Victor. Se tu for ali em estoque, você consegue botar a bala que você comprou. Onde é estoque? Aqui, porra. Olha pra zanfa. Ah. Aqui, ó. Aqui, aqui. Esse é armário laranja aí. Ah. Compre a bala e tu equipa a bala em estoque. Rapaz, o leão, ele veio doido, pô. Você é doido, miserável. O leão veio virado na porra. Driblando de um lado pro outro. Bota uma bola nas patas dele pra você ver. Eu tô doente que tu tá espantando o leão diamante, velho. Eu quero lá saber, meu irmão. Eu quero é matar o leão. Oi? Esse rifle que tá aqui é meu? Eu equipei aqui também, Shadow. Fica tranquilo. Como é que é que é que é pra lá? Ah, pô, lembra, tá equipada já. É só puxar, pá. Cara, a minha arma é um, não sei o quê. 2,70, estrada e várias, velho. Que viagem. Não, viado. É o... Ah, não deposto. O Team Elements que deleta link, tá ligado? Eu não sei como é que faz pra permitir link, velho. Tem torno livre nesse estrado raro. Isso é pra comprar. Isso aí não dá pra comprar. Não, eu tô com um na mão aqui já. Estrado raro. Cara, eu tenho uma magra, não dá babônica aqui. Focoso. Tá, pesta, fã. Projeto não sei de quê. Nossa, mas esse rifle é um horror, ó. Não, ele tem recoil menor e hipshot. O que é hipshot? É, tiro sem mirar. O que é o leão, viado? Reload speed. Não, esse run aqui é melhor, ó. Vê se você pode equipar. Deixa eu abrir tua live aqui. Ué, o que aconteceu com as minhas balas, hein, de Magno? Tem que puxar, Fábio. Lá no estoque. Vê só, volta lá no estoque. Já tá. Isso porque eu vou pra baixo. Não é? Aqui, ó. Projeto, pro 357 já quitado da ponta oca. Sim. Aí você só vai puxar pra direita. Já tá na direita, filho de plano. Só que... Não, não é ouvido lá. Não, não é ouvido lá, gente. Tá ligado? Não, o rifle também tá sem bala. Então tem coisa errada aqui. Vocês tão brincando aí de casinha, meu irmão? Eu tô na caça. Eu vim pra caçar. Pera aí, Fábio. Deixa eu ouvir teu levo aqui. Coisa errada aqui, meu irmão. Tá certo, tá? Como é que pega a motinha, velho? Diga. Pô, como é que dirige a motinha? Guarda esse... Dança da motinha. Oi? Guarda 38. Dança da motinha. Guarda jogando pra esquerda. É. Dança da motinha. Puxa a outra bala também. Caralho. Dói um tapinha, não dói. Essa aqui também? Um tapinha, não dói. É, a bala, a bala, a bala. A munição. Você já tá aí. Pronto, você volta lá agora na arma. Só um tapinha. Oi, Bura. Como é que eu pego a moto, Bura? Tem que comprar. Ah, não posso dirigir a sua, não? Não. Não, pode não. Pô, velho. Você me dando permissão, não posso? É, velho. Vai, desgraça. Diz. Tô olhando, pô. O bicho tá sangrando. O bicho tá sangrando. E eu tô na play, velho. Aperta ESC, ESC. E vai lá pra inventar. E eu tô caçando o rapaz aqui. Vai nem saber. Aqui, mesma coisa. No bala. Bugou, foi? Não. Você pode arrastar a bala pra lá. Eu comprei. Nem bala. Aonde, filho, a peste. Peraí, deixa eu acompanhar aqui contigo. Inventário, arma, clica no fuzil. Como é que é inventário primeiro? Vai começar por aí já. ESC, inventário. Tá vendo que tem duas arminhas ali? Agora eu tô vendo. Tem duas arminhas ali que tem ali. Abale uma mira. Se tiver sem mina e vai munição, clica e arrasta pra lá. Hum, que confusão da peste. Mano, é caro, gente. Não tem dinheiro. Mas você vem abaixando dinheiro. Arrasta pra mina. Arrasta pra cima. Entendi. Polímetro. Bota polímetro lá. Vitor, mas não é o estilo desse leão. Você tem que pegar dinheiro com um agiota pra poder pagar. Eu vou matar ele. Tá desde cedo que eu tô seguindo esse bicho aqui pra eu achar ele. É a primeira vez que ele abre esse menu é agora, Nadinha. Acho que depois de três horas. Depois que você quiser, eu jogo com você os mapas do começo pra você pegar muito dinheiro. Porra, agora eu vou arraipar nesse jogo aqui, velho. Foda-se. Você tá gostando, né, Zanf? Aí, agora eu quero ganhar dinheiro. Comprar, vai melhor. Oi, burra. Cadê a peste da mira? Botaram no cu. Arrasta a mira também lá, filho. Arrastei, mas não tá aí, não. Arrasta até o canto da mira na árvore. Eu botei, filho de a peste. É porque já tá, filho arrumado. E por que ele não pôde a peste da mira? Quando eu boto aqui a peste da... Não, eu tô tentando pra ter, mas tá complicado. Volta o inventário, volta o inventário. Já tá, homem. Aponta a mira pra mim. O que? O que é isso aí? Não, já tá. Eu tô falando que já tá. Dez minutos, tá cega. Sudo que eu digo. Vai se fuder, rapaz. Ela não foi, não. Tava bugando essa porra. Tu consegue subir na moto? Essa moto foi o que eu chamei. Tu consegue subir? O que tu chamei, caralho? Então quer dizer que tu só falta subir na moto que tu chamar. Essa tu sabia, não. É. Deixa eu guardar meu cachorro, que os caras tão querendo... Não, esse cachorro aí é... Tu já viu esse negócio de andar com o cachorro na savana, meu irmão? Guardei teu leão pra matar teu leão, tô apelado. Caralho, por que esse carro tá tão longe? O filho já tá aí no leão. E por que, caralho, essa peste, esse carrinho só vai 40 km por hora? Irmão, você tá querendo Fórmula 1, é, bicho? Vai tomar no cu, você tá na porra da savana. Opa, droga a carona aí, Fá, pera aí, pera aí. Parou, 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 Fá, parou. Você parou, Zafa. É, é, bicho, Zafa. É com o guarda 5 que vai meter a salta, bicho. Vai, vai, vai. Pode ir. Pera aí, Fá, pera aí, a árvore me derrubou, pera aí. Vou ficar com a 12 na mão aqui. Opa, pera aí. Pode ir. Não vai, velho. Fica lá em cima, é? Fica não, empurra, tem que empurrar ele. Deixa eu ver isso aqui. Sabe, consigo levar assim? Consigo não. Eita peste, pera aí. Consegue não, consegue não. Fez um oitão aqui. Rapaz, eu não sei. Tá porra! Parece que o vídeo recebeu, mas ele deu uma virada 180 e perdeu o racho do leão, viu? Ué, tá tão longe do rei leão que daqui a pouco ele tá regravando o rei leão 2 e o Vitor tá procurando ele ainda, viu? Rapaz, eu vi ele por arquivo, doutor. Agora, por onde ele tá andando é um mistério. Debora! Enganchou aqui o carro. Ah, tá aí. Daqui a pouco eu acho ele. Eu peguei a bala perfurante, perfurância aqui. Vitor, eu tô chegando perto de você, viu? Que peste é aquilo ali, hein? E se você não viu o leão antes, agora que você não vai ver mesmo não, com o balinho de moto aí chegando perto. O que é isso aqui, hein? É o ouro, bicho. Aqui é o javali, hein? Morri pro javali. Eita, o javali, pra você que é um leão, tá chapalho e feita a peste. Caralho, morreu com javali. Eu morri pro javali. Pode matar a atropelada, velho. O leão tava caminhando em linha reta e o Vitor conseguiu dobrar pra direita, velho. Rapaz, eu fiquei rodando aí, eu vacilei. Caralho, viado. O javali sumiu aqui, velho. Cadê o leão, velho? Fica perto. Minha atropelada, ele tá arrombado. Eu tô no rastro do coiote agora, deixa o leão quieto lá, que daqui a pouco ele morre sozinho. O que é isso aqui, hein, bicho? O cara pode construir no meio da savana, hein? É observatório, pô. Tu sobe pra me espaçar e dá, tá ligado? Procura sangue no chão aqui. O que é isso aqui, velho? Onde é que tá sangue no chão? Onde é que tem sangue no chão? Poxa, procura e tá cego, filho de peste. Eu sei lá. Olha lá, construí aqui, ó. Tem dinheiro? Eu tô procurando sangue, velho, mas eu não achei não, me perdi. Achei. Javali, filho de peste, se não, ali foi? Agora eu tô no rastro do leão. Pera. Ah, que sangue. Não sei de que bicho é o chão, velho. Mas cadê o que ia pegar nós aqui? Onde ele morreu? Eu guardei 38, essa sim, já era pra tá com 38 aqui. Fábio igual a Javali, que pô é essa? Chifrude pequena. Esses bichos aí parecem que não atacam você. Cadê o estilo da natureza? Não ataca nada, até o viado. Para o viado. Até viado aqui dá uma pancada no cara, cara. Ainda tô pensando no tiro que o vi deu na pata do leão, que ele saiu correndo, mancando o que eu tô esperando. Não, não, porra. Caraca, você tá na pata do leão, velho. Que dia, peste. Opa. E aí? Viu aí? Pé de mim. É o rugido do leão, viu aí? Eu só me comunicando com o leão, pô. Viu, viu? É o mugido do leão mesmo. O rugido, viado. O mugido da tua mãe. Não é o mugido não. Não, isso aqui é porco. Minha mãe é o leão. O bicho tem até uma cagada, velho. O trieiro. Oi. Zé, Zé. Olha, olha. Por que você tá de doze, Zé? Porque tem bicho aqui nesse canavial aqui. Ele tá perto de mim aqui. Ele tá perto de mim aqui. Oi, tá aqui. Ele tava perto de mim, mas alguém espantou aí. É, eu tô vindo por trás aqui. Caralho, cadê ele? Ele botou no cu, foi... Ó, tá aqui, ó. Ó. Sai do canavial. Sai do canavial. Sai do canavial. Canavial, uma vez que entra, não sai mais não, Zafo. Já viu o pessoal desovar a gente que sai? O burro tá dentro do canavial aí, ó. É, né? Ele tá morto. Ele tá morto, velho. Vou espantar ele aí pra cima aí, viu, Iburo? Oi. Ei, rapaz. Opa. O bicho tá no 38 aqui, tá zoado. Pera aí, pô. Tô na concentração da porra aqui pra baixar o leão, velho. Como é que o cara falou? Eu vou espantar o bicho. O maluco atira esse susto. Pô, não tava esperando isso aqui tudo, não. Pensei que ele ia correr, velho. Fazer uma loucura, andar de moto. Rapaz, rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz. Ué. Falei que eu ia ser uma loucura, bicho. Tô livrando, viu, suicida. Vai tomar no cu. Agora sim. Rapaz, na moral, eu tô achando que o leão pegou o cara no caminhoneiro. Que o seu bicho só vem pra estrada, velho. Achei aqui o Trier dele aqui, ó. O Trier o quê? O Trier. Não, é o porco, ó. É o porco sujo. Mas aí é veado, mano. Tá aqui perto, tá aqui perto. Não, é... é guirlus. É um guirlus. Peste é guirlus, né? Se você for quietinho e chegando ali na frente, nós vê. A pau, eu perdi o rastro lá, ó. Ele tá quebrando aqui, Zan. Ah, um javali africano. Eu perdi o rastro do leão, né? Pra nada não, mas ele sumiu aqui. O Vitor, agora só quer ser o caçador do leão, né? Fica a besta, cara. Foi eu que comecei a atirar no bicho, velho. Olha o mapa. Sem olhar o mapa não, velho. M. Não, mas eu sei que apertar M. Mas olhar e ler o mapa é o problema, né? Ah, entendi. Leitura que é o problema. É isso aí, velho. Achei eu peguei o Trier. É que pega o cabatão dando de joelho, porra. Ainda bem que o Vitor deu pra streamer. Porque se ele fosse Uber, ele não completava uma corrida, viu? Rapaz, velho. Eu perdi o rastro do bicho aqui, velho. Rapaz, eu tô procurando um leão, velho. Não carregue o 38 quando ele tiver gastado tudo porque o cara perde sete bala. Por quê? É um 38, velho. É só ele tirar o que tiver a bala que tiver vazia e guardar as outras. Na teoria, na teoria, meu amigo. É tudo bonito. Oi, oi. O jogo não quer ser realzão com cocô fresquinho? Oi. Opa, cheia. Achei essa pegada aqui, ó. Fala mal de mim. Fala mal, mas fala de mim. É esse também, mano. Pior que é foda mesmo. Eu tô andando, andando. Ao invés de pegar os rastros, só tem as merda. Mano, mas o Vitor tá ali embaixo, ó. O Vitor tá correndo, barulhando tudo ali, ó. Eu tô correndo ali, pô. Eu e o Leão. O Leão tá correndo e eu correndo por trás. Fica na toa, meu querido coca. Cara, é zoado. Eu acho que esse bicho faz mesmo, velho. Pensei que era um monstro do Lagunés aqui com esse barulho. Calma. Cadê ele? Na esquerda. Ele fez ela na esquerda aqui, velho. Peril o rastro do Leão. Fodeu. É que o Vitor tá lá embaixo, no rumo dele, gritando lá, ó. Cadê o Leão? Teu cú curu é foda. Você vai usar merda pra... Cadê a peste do rastro do Leão? Opa, achei de novo. Oi, pô. Que peste é essa na tua mão? A câmera, hein? O meu binóculo. O binóculo feito, né? É que ele visa a distância. É monóculo, esse é? Monóculo, monóculo. É, visa metade, esse aqui. Tá perto do Zanfro. Vai, velho. Eu quero não saber onde é que tá o Leão, velho. O Leão tá marchando. O que é esse leão? Não, esquecer. Poxa, o Leão voltou, que viaja é essa? Não sei se tem rinoceronte, velho. Cada rococó dá peste na gente, meu irmão. Papai, o Leão, ele deu 360 e sumiu. O Vitor já tá há tanto tempo procurando o Leão que ele já tá pegando as passadas antigas de quando o Leão tava indo encontrar com ele, há 40 meses atrás. Capete, velho. Ele deu um horkicó e sumiu ali, velho. Horkicó. Esqueça pra esse leão. Eu não acorde a peste com o Leão. Eu quero, mas vou matar o Fabio. Pelo menos eu vou matar algum bicho. Mas o zanfa tá bom, velho. O zanfa tá dando muoc de lado, velho, zanfa. Cabo é cabuloso. Leãozinho só, velho. Fita é peste, velho. Deixa eu dar pra agradecer bem vindo aqui. Filha da puta, velho. Agora sou eu e você, meu gostoso. Fala Gordinho. Obrigado pelo seu sub, meu querido Gordinho. Seja muito bem-vindo. Temos mais um laranja. Lembrando que pra quem for sub, exclamação ticket pra poder participar do sorteio. Que vai ser feito. Acho que na segunda-feira eu vou sortear. Agora sou eu e você, meu gostoso. 3 gift cards. Isso. Pegou. Pedro. Pedro Stang, obrigado pelo seu sub. Seja bem-vindo também, meu corno. Mais um laranja. Calma. Agora sou eu e você, meu gostoso. Oi. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Oi. Seja bem-vindo pra faculdade, meu querido TripCore. Obrigado pelo seu primeiro ano de sub. Uma laranjada com chuva universitária pros meus meninos. Por favor. Obrigado, gays. Pai, velho. Nunca vi um time que atrapalha o outro, velho. Filho da peste. Obrigado, seus corno. Tá ali ainda. Ô, Zanfa. Fita, abaixa. Abaixa e não passa na moita, não. Ó o bicho aqui na frente aqui, ó. Aonde? Aonde? É N meio-dia. Não, nem vem. Tá com medo, pô? Não. Zanfa, perdi a visão do bicho. Pô, eu tô em N meio-dia e eu não tô vendo nada não, Zanfa. É, mas se você vim devagarzinho, nós vai ver. Olha lá, olha lá, Zanfa. Qual horário? Qual horário? Qual horário? Passa já, Zayde, calma. Entre o N e o E. Entre o N e o E. Tô vendo. Tá deitado. Ele tá deitado, velho. Quem tá deitado? Não mire a cabeça. Tenta mirar o bicho. Agora eu vi. Agora eu vi. Calma, 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 Zanfa. Não, tira agora não. Tira agora não. Tira agora não. Tira agora não. Eu não vou atirar não. Na hora que você falar que você vai atirar. Irmão, olha. Compense a bala que é 238 metros. Vitor. Calma que eu tô chegando. Alguém poderia marcar ele aí, por favor? De novo? Olha lá, olha lá. Achei, quer dizer, acho que alguém achou que tava aqui em cima. Peraí, deixa eu marcar com o bináculo. Aqui, ó. Mira no sovaco, mira no sovaco que pega nos pulmões. Ele tá deitado, que sovaco. Zanfa, bora. Um, dois. Peraí que eu tô cansado. Eu tô cansado. Aqui onde eu tô, a visão tá ótima, velho. Então vou avançar um pouco aí. Vem, é hora de descanso dele ali. Ele não vai levantar tão cedo, não. Nós tá contra o vento. Vai quietinho, gente. Sentado. Não, se tá contra o vento é vontade nossa, pô. É? É, pô. O Bia tá correndo, velho. O Bia tá correndo. Atira, gente. Atira, gente. Eu tô picado, tá ganado. Ai, 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 ai. E J.O. São caçando o Ronaldo. 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 Joga, porra. Pega no breu, pega no breu. Joga lá. A viagem. Acho que agora dá pra... Será que... Tira numa puta, né? Rapaz, eu não sei que o bicho deu um pulo de lado que mesmo tirava. Rapaz, sabe aquela cena de cidade de Deus que o Zé Pequeno tá roubando as bocas? Que chega todo mundo antes de ficar tirando tudo de uma vez nos caras? É você. Qualquer viado que aparece na frente de vocês, velho. Homofobia da porra, né, doutor? Boa noite, Paulo. Tudo bom? Cara, piada errada. Esse gajo botou a música. Tudo bem a correr pra cima. Ei, nada disso, Playground. Vai pra peste. O cara pega no breu no meio da savana africana e vai correndo. O nome dessa música é Saveiro. Pega no breu, Felipe. Cê tá ligado que aquilo ali era um guindu, né? Não era a porra do urtego, não, xinês. Como a Ipura? Nenhum... Se você tiver paciência, Me ajuda a levar esses meninos lá em Lago Leiton. Pode ser. Lago Leiton? Leiton? Lago Leiton. Leiton é melhor pra ele mesmo, porque... Estão só perdendo dinheiro aí com leões. Pra ver os meninos brigar com o Alce, brigar com... É. Cadê o bicho que tá sangrando? Vamos pegar esse aqui que eu matei um leão. O leão subiu. Olha... Ele tá sangrando, mas não tá sangrando muito, não. Não, aqui a taxa de sangramento tá muita. A taxa de sangramento tá muito, tá saindo muito sangue de infarto. O problema é... Tu sois viado, é sovaz pra ser caçado. Oxi. É, sovaz pediu pra caçar. O problema é que você não acertou nenhum órgão, entendeu? 75... Tá perto, tá perto. Tá. 150, 75% de life. CK ou Calvis. Tu acha, miserável? É puro esporte aí. Olha, tem leão na região, viu? Ah, só tem leão nessa peste, parece, agora. Não tem nenhum viadinho pro cara caçar nipone, né? Olha o leão. Caçar onça sem futuro, pô. Onça mata o cabo, é foda. Será que o bicho foi beber água aí, mano? Deu sede. Deu sede. Ele tá aqui do lado, mas... Rapaz, ele tem o cara com sede mesmo. É, mas esse viado é pesado, miserável. Não dá pra matar, não. Eu levei um tiro, não comi doce, né? Eu vi. Meu Deus. Olha as coisas que eu tenho que eu vi, velho. Rapaz, eu não sei que jogo você atingiu, não. Mas o bicho tá sendo virado na porra, velho. Meu irmão, eu tô com uma munição aqui, pô. Tiro hemorrágico. Faça ideia, Tevin. É você e D, e você é o bicho. Caraca peste, velho. Tem rolinho aqui, não? Ordinelli. Nesse mapa, não. Tá tudo dentro de ti. Os caras tão perdendo dinheiro, pô. Tão, pô. Vai, velho. A gente tá perdendo dinheiro, mas a gente tá ganhando emoção, doutor. Correndo no meio de um mato. Faz dez horas que a gente não descansa. O rapaz mora no seu cu, meu amigo. Mas a gente faz dez horas que a gente não descansa. Tu até agora bebeu uma água, tirou um cochilo. Parou pra almoçar. Pior que tá rodando um dia todo mesmo, né, velho? Meio dia, velho. E a gente tá aqui à disposição. O bicho não morre, não, velho? A gente vai estancar, eu acho. Tem quanto litro de sangue? Dez? Tá com a peste. Cara, agora que eu percebi que eu tô ca... Eu tô ca... Eu tô ca... Não tá ligada desde ontem à noite. Tá, tá. Porra, cuidado aí. Eu desliguei a minha. Foi meia hora, velho. Dá pra não acabar com a bateria, velho. O sangue é mexendo com o Victor. Ela tá correndo aqui na frente. Deixa eu chamar ela aqui. Tá chamando o que, Victor? Cabra, é? Não, pode chamar a cabra não. Se não ela ser a sua. Cobra não tem, mas jumento tem quatro. Caralho, de graça sim. Hã? Acerto nada, seu vento. Isso é maluco. Olha lá, olha lá. Olha aí, olha aí o chamado da casalamento. Bicho que é foder comigo, ó. Viu aí que na Odestino e Cabra dá certo? Vai tomar no... Oxi. Eu ouvi o chamado. Bicho que é foder, velho. Tem que ver bicho aqui só vem mato e gente gemendo. O doutor falou que o pai dele se apaixonou por uma jega. Na verdade a jega se apaixonou pelo pai dele. Por que que a cabra não pode se apaixonar por mim? Caralho, é o nome do... Do único rabais free fire. Tá correndo, velho. História é essa aí, Victor. Foi não? Ela vinha de ré quando ele chegava perto da roda. É, viu aí? Oi, Boro. Tu... Tu achou o rastro aí do bicho? Sancou o sangramento, filho. O Fábio é o cara da perto do Fábio, velho. Pega rastro de corno e é um azar da porra, velho, velho. Que ruim. Dá um beijo, velho. Dá um beijo, velho. Como é que o bicho sangrou por duas horas e não morreu? Tá pior que mulher. Nessa porra tá pior que mulher que sangrou. Uma semana e não morre. Tá com a porra, velho. Vai eu te engajar, pô. Esse negócio aí... Porra, o cara tá patinando na água aqui. Esse negócio aí de sangrar e não morrer, Victor, é porque o seguinte... Essa arma que vocês estão usando e a munição, ela não tem força pra furar a pele suficiente desses bichos. É ele sangra até estancar, velho. Vocês têm que caçar com calibre maior. Mas se eu tivesse um balde e encher todinho pelo sangramento que a gente tá achando no meio do caminho. Então, ele fica com vinte, trinta por cento de vida, mas não morre. Porque o calibre não é alto. A Ibura mata na hora porque ele tá com calibre alto, velho. Por que o Ibura tá quatrocento metros da gente assim? E porque ele é gostoso. Não, o Ibura não tá dando... Só dando tiro de cinema até agora, mim. Cada tiro da porra. E aí, Mikael? Pois é, e os caras ainda vêm com trinta e oito, né, suicida? Caralho, o cara botou aqui. O Ibura é gostoso mesmo. Menino. Ilusão da peste, né? Né? Ah, ó, eu desisto dessa savana. Tá foda mesmo. Eu vou embora pra... Vamos embora pro marco, velho. Opa! Foi o Leon que atirou da Residência Federal, que era nos tributos. Que tiroteio da peste é esse aqui? É pra ver se o bicho sai da toca, Fábio. Confusão da porra. Achei um cadáver aqui, ó. Não sei de quem é, não. Deixa eu ver aqui de quem é. Opa, ganhou de 100 desconto. SMzinho. Músculo pulmão esquerdo. Boa! Que bicho foi esse aí, Fábio? Tem por cento. Um... Não sabe nem os bichos que tu mata... Rapaz, eu meti foi tiro, velho. Cu do menor. É, bicho. Os cu do pulmão esquerdo. O bicho matou o cu do menor. Foi um tiro no pulmão e ele foi de base. Bateu no pulmão do cigarro. Pois é, Fábio. Se apareceu no mato, mexeu, eu meto a tiro. Acaba... Opa! Cara, eu tô vendo essa casa de novo, velho. Olha... Tem um veado passando trote. Cuidado aí, viu? Um veado passando trote. É, eu vi aqui um veado pegadas e ele tá em trote. Deve ser emoção. Du raste. Du raste. Vai se foder, meu irmão. Du raste. É... Léo! Poxa, eu tô na casa. Queria ver você aqui na savana, foi de caçar. Não é nem assim que ele canta, né? Du raste. Du raste, me escreva. Não é um negócio assim? É, doideiro é doido. Não era satanista, era doideiro. É, eu era satanista. Tu era? Tu não era satanista, agora é só maconheiro viado. É isso, restante. O Zofo já foi de tudo, velho. Du raste. O, cadê o doutor? Chama o doutor aí, pô. Vamos levar os meninos pra caçar urso aí, doutor. A arma do começo, se não me engano, ela penetra perto de urso. Rapaz, o urso não queria nem conversar com a gente. Oi. Oi, bura. Tu raste. O... Não, perda. É foda aí. É foda aí. Eu sei que o tambor tá fora da arma aí. Pera aí, Fábio. Sai, Fábio. O tambor tá fora da arma, Fábio. O que é isso aí de gatuita, doutor? Como é que você atirou? Ué? Tem alguma arma gatuita que eles ganhem? Alguém clipe aqui, por favor, essa merda. Clipe. Eu vou mostrar pro Zofo. Como é que ele tá tirando com essa arma, viado? Olha. O Fábio. Ô Zofo, o tambor do 38 tá do lado de fora, véi. Ele atirando. Amém, velho. Eu também. Que viagem da peste, ele tá atirando, né? Fábio, tu tem algum rifle de graça aí, não? Não. Saiu pela minha mão. Uma câmara pra... Que? Uma câmara pra quatro homens. O G.H. não consegue caçar nada, vô. Pera aí, velho. Eu acho que eles pegam só o 2-4-3 que é o inicial aí, porra. Entendi. O normal é o melhor que ela tá lá, mas não conseguiu nada. O que você subiu ali? Para o armamento que eles estão atualmente... Por que o Zepha tá arrumando? Leighton ou Rischfeden. Vamos lá em Rischfeden então. Apesar que ela é mais complicado, né? É, ela é mais difícil. Leighton ou melhor. Você sabe para quê que é isso aqui, né? Isso aqui é para cara horrível igual a gente. Que não consegue caçar nada. Aí não é que vai embora para o mercado. Você não tá vendo não, hein? Isso aí é... A gente rouba o guia turístico. Os caras estão voando, viu? Estava em cima da casa ainda agora. O jogo está todo cagado aqui. Quando o guia deixa a rede de aeroporto, a gente mete o robô. Diga aí, negão. Deixa o boss dele para cá. Fábio... Fábio... Vai quem está falando? Vamos lá para a rede. Fábio, que peste é essa aqui? Fábio está vendo os caras voando porque não desbloqueou a casa ainda e não apareceu. Ah, vamos Fábio. Fala aqui na bandeira. Como assim? A casa do meu lado aqui? Que maconha vem... Ah, tem uma peste e uma casa ali. Os caras estavam em cima. Que viagem do caralho. E a gente perguntou, velho. É... Usar para treinar o tambor fora da arma. Que viagem da peste. Criei uma sala aí no Lago Leiton novo. Lago Leiton? Até que hora? Lago Leiton. Deixa eu agradecer meus meninos. Ih, caralho. Bala de revolver tem que pagar? Não era de graça, não? De revolver, não. De grifo e resto. Gastei tudo. Você vai jogar tudo até que hora, hein? Eu vamo embora também, velho. Eu vamo embora também, velho. Vou agradecer o Minho, vamo embora. Continua caçando, Zanfo? Eu vou com o Impura caçar mais um pouco. Ah, vai lá, vai lá. Eu vou jogar um jogo cabuloso aqui. Vamo embora também, doutor. Afinal, o Zanfo. Bora. Tchau, tchau.